Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Lei para portadores de deficiência ainda é pouco cumprida. Atividades lúdicas ajudam a estimular a inteligência e a independência de bebês. Urnas eleitorais começam a ser transportadas para todo o Estado do Pará. Estado do Pará tem mais de 1.500 vagas em concursos públicos. E empreendedorismo pode mudar a economia e gerar estabilidade financeira. Biblioteca itinerante Arthur Viana volta à estrada para incentivar a leitura. Mil avemarias para o sírio de Nazaré. E na entrevista de hoje vamos falar sobre tarifa de energia elétrica. Hoje é segunda-feira, 13 de agosto e Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre direito da população com deficiência. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, teatros, salas de cinema, auditórios, ginásios de expostos e similares devem reservar espaços livres e assentos para pessoas com deficiência, assim como garantir assento para pelo menos um acompanhante. Mas nem sempre esta lei é obedecida. De acordo com a Lei Federal 13.146, aprovada em 2015, locais públicos ou privados de uso coletivo devem reservar 2% de sua capacidade total de assentos para deficientes físicos e seus acompanhantes. Recentemente, uma sala de cinema de um shopping em Belém desrespeitou essa lei, o que trouxe à tona questionamentos sobre como ela deve ser aplicada. A legislação, ela é federal, sobretudo a estadual, sobretudo a federal, ela é clara na medida em que, tanto nos espaços públicos como nos espaços privados de uso coletivo, devem estar garantidas condições de acessibilidade plena às pessoas com deficiência. E essa acessibilidade se dá através do rompimento de barreiras que possam existir e que inviabilizem que as pessoas com deficiência possam gozar e usar desses espaços. Tratando-se de sala de projeções, teatros, estádios, é necessário que o organizador do evento faça a reserva de pelo menos 2% dos assentos à pessoa com deficiência. Nem sempre a legislação é respeitada. Por isso, a participação da população é de fundamental importância dentro do processo de fiscalização. Eu costumo dizer que o melhor fiscal da violação de direitos nesse aspecto é justamente a população. Na verdade, constatando, verificando e reproduzindo as suas reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor. Dentre eles, a Defensoria Pública, o Ministério Público, para que possam ser apuradas as eventuais violações. Foi assim, inclusive, que a Defensoria Pública do Estado começou a trabalhar no caso da rede de cinema que não estava de acordo com o previsto por lei. É, o caso, ele chegou através da reclamação de uma assistida, que teria o direito de sua filha violado, no que diz respeito ao acesso à sala, mas a partir desta reclamação, nós instauramos um procedimento administrativo no qual nós passamos a investigar a violação não apenas ao direito individual ali, mas à coletividade de consumidores, sobretudo consumidores com algum tipo de deficiência. Identificamos que, naquele caso, a sala estaria descumprindo a legislação no que diz respeito ao mapa de assento, que deve indicar, tanto nos meios físicos como virtuais, exatamente a quantidade e as cadeiras, os assentos específicos à pessoa com deficiência. Dessa forma, a Justiça determinou que a rede de cinema deve se adequar ao exigido pela legislação no prazo de cinco dias, ficando sujeito ao pagamento de multa no caso de descumprimento. Na ação, nós pedimos que seja determinado ao cinema, e foi deferido pelo Poder Judiciário, que seja determinado à empresa que reserve os assentos sob pena de multa diária, além de outras medidas que o juiz entender adequados. Além disso, nós pedimos a reparação por dano social no quantitativo de dois milhões de reais à empresa, o que vai ser apreciado no julgamento do mérito do processo. Nada impede também que, estando caracterizada conduta discriminatória, ou conduta que viole o direito das pessoas com deficiência, que seja apurada a eventual responsabilidade criminal por esses atos. Por isso, recomendado pelos órgãos competentes, é que caso o consumidor verifique qualquer irregularidade nesse sentido, faça a denúncia. O Núcleo de Defesa do Consumidor, ele tem um atendimento diário, de 8 às 14, e tem recebido todo tipo de manifestação, seja em caráter individual, uma pessoa que teve o seu direito individualmente violado, seja em caráter coletivo. Além do atendimento que nós temos pelo sistema 129 de agendamento, nós temos o atendimento para casos urgentes, que se dá através da extra pauta, que também ocorre diariamente no mesmo horário. E agora vamos falar de proteção à criança e ao adolescente, mostrando dados alarmantes de abusos. No período de janeiro a junho deste ano, o Pará registrou 1.020 abusos sexuais contra crianças e adolescentes. De acordo com a Fundação Propaz, que atende vítimas desse tipo de crime, a cada quatro horas, um caso é registrado no Estado. Em 2017, foram 1.792 vítimas. E agora vamos falar de economia. Além do aumento de mar de 11%, o calor e o período seco no Brasil devem provocar a cobrança da taxa extra na conta de energia elétrica até o final do mês de novembro. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o mês de julho teve o pior nível de chuvas da série histórica, iniciada em 1931. E não houve melhora no início desse mês. Sem chuvas, o operador é obrigado a acionar as usinas térmicas, que são mais caras, provocando assim cobranças extras nas taxas de energia elétrica do consumidor brasileiro. Desde maio desse ano, o custo das térmicas já vem sendo pago pelo consumidor. Em maio, foi acionada a bandeira amarela, que acrescenta à conta de luz R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos. Em junho, começou a vigorar a bandeira vermelha a nível 2, acrescentando R$ 5,00 a cada 100 kWh. E como os paraenses vão pagar mais caro pelo consumo de energia elétrica aqui no Estado, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o reajuste é autorizado desde o dia 7 de agosto para a concessionária de energia elétrica do Pará de 11,75%, leva em consideração o cálculo de aquisição de transmissão de energia e encargos setoriais. E para esclarecer as dúvidas sobre este assunto, Priscila Pinheiro conversou com o advogado Paulo Barradas. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o concessionário de energia do Pará a realizar mais um reajuste na tarifa de energia dos paraenses. Esse valor chega a 11,75%. E para falar sobre esses valores e as principais dúvidas dos consumidores, nós vamos conversar com o advogado Paulo Barradas, que vai esclarecer para a gente se esse ajuste é legal, doutor. É legal fazer esse reajuste anualmente ou periodicamente, como a ANEEL faz? O reajuste é legal porque tem uma lei específica que trata esse reajuste. Agora, este tipo de reajuste anual, este tipo de reajuste que leva em condições os riscos da atividade, ele não é amparado pela legislação que rege o consumidor. Então, essas leis que autorizam esse reajuste anual, cujo índice é estabelecido pelo governo, deveria ser questionado em juízo. Porque, veja, o índice que é autorizado pela ANEEL para as empresas leva em consideração vários fatores. Leva em consideração a quantidade de chuvas, leva em consideração a condição de distribuir a energia elétrica, se vai gerar através de termoelétricas ou através de hidrelétricas, e leva até em consideração o lucro da empresa e seus acionistas, ora. Então, isto não é um comércio. O empresário não está arriscando o seu capital, porque não há nenhum risco. A ANEEL blinda a empresa contra qualquer tipo de prejuízo, transferindo todo e qualquer prejuízo para o consumidor. Isto, sob a égide, sob a ótica do consumidor, é absolutamente inconstitucional. O consumidor deve estar sujeito ao preço de mercado. E o preço de mercado deve ser feito pela oferta dos produtos, inclusive diferenciados. Por exemplo, aqui no estado do Pará, se eu não quiser receber energia elétrica da companhia elétrica, da qual eu sou obrigado a receber porque só tem uma, trabalho em regime de monopólio. Se eu achar que a energia elétrica dela é muito mal fornecida, tem um baixo padrão de qualidade, e o pior, ainda é transferido para o consumidor os furtos que, eventualmente, a empresa vai ter. Isto é absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional, porque aí o consumidor fica pagando não só pelo que ele consome, mas pelo que os outros consomem. Isto não tem nenhum amparo legal e deve ser visto judicialmente. Em relação também às bandeiras tarifárias, além desse reajuste de 11,75%, o consumidor vai pagar também a mais pelas bandeiras tarifárias que começarão a ser cobradas também esse mês. O que esse consumidor deve fazer em relação a isso? As bandeiras tarifárias também são absurdas, porque nós aqui no norte, por exemplo, que temos aqui chuva em abundância, que temos água em abundância, estamos pagando porque não chove no sul e no sudeste. Isto é absurdo, isto é desigual, e a lei não deve amparar esse tipo de cobrança abusiva. Com tudo isso, do jeito que o próprio poder público federal faz, porque isso é a responsabilidade do poder público federal, o consumidor deve se proteger e deve se resguardar. Primeiro, evitando desperdícios de energia, porque a energia é cara, tem um preço abusivo. Segundo, tanto quanto possível, é importante o consumidor ir logo se movimentando e logo se planejando para passar para outro sistema onde ele mesmo produza a sua energia elétrica, através de energias solares, placas fotovoltaicas, porque o consumo de energia elétrica para o futuro certamente aumentará. Os veículos, provavelmente, do futuro não serão mais movidos a combustível fóssil. Será tudo energia elétrica. E a esse preço fica insustentável, porque, literalmente, o consumidor hoje sustenta burro a pão de ló. Doutor, uma dúvida frequente dos consumidores é que aqui no Pará nós temos duas hidrelétricas de grande potência. E eles queriam saber se, por ter essas duas hidrelétricas aqui, o Parênson deveria pagar mais barato a sua energia? A lógica é que a hidrelétrica, por ser aqui e por alterar todo o nosso meio ambiente, ela beneficiasse o povo do Pará. Isso não acontece. Ela não paga nada de impostos, ela não aproveita o povo do Pará. A energia gerada aqui não fica aqui. Temos locais que não têm energia elétrica firme, são energias geradas por termoelétricas. Então, no Marajó, por exemplo, a energia elétrica é muito problemática, mesmo que a gente gere aqui. Então, na verdade, o Pará está gerando para outros estados, porque parece que, para o Poder Público Federal, os habitantes de outros estados são muito mais importantes do que os habitantes do estado do Pará, que não merecem a energia elétrica produzida no seu próprio território. Exatamente. A energia que é produzida aqui, ela é comprada novamente. É isso mesmo, doutor Paulo? Exato. O Poder Público, através de sua empresa específica, produz a energia elétrica e vende para as distribuidoras. Quando ele vende essa energia elétrica para as distribuidoras, ele não paga um centavo de impostos para o estado ou para o município, sequer. Mas, quando a distribuidora vai vender em outro estado a sua energia elétrica, que comprou do produtor, ela paga ICMS para o seu estado. Então, a energia elétrica gerada aqui no estado do Pará rende rios de dinheiro em ICMS em todos os outros estados, em todas as outras unidades da federação. Isso não acontece, por exemplo, com o petróleo. Quando, num estado, é explorado o petróleo, é pago o royalty do petróleo que é tirado para esse estado, porque o seu meio ambiente é alterado. Então, essa é a lógica, essa é a lei, menos quando se trata de estado do Pará, porque quando se trata de estado do Pará, tudo pode. A bancada federal do Pará, inclusive, permite isso com a maior passividade. Nunca discutiu isso, nunca conseguiu mudar esse tipo de situação, e é nessa situação que se encontram os paraenses. O que o consumidor que se sente lesado deve fazer em relação a essa concessionária de energia? Ele pode pedir a fatura detalhada, por exemplo? O consumidor tem direito à fatura detalhada, ele tem direito de saber o que está pagando e ele pode contestar em juízo algumas parcelas desse detalhe. Uma dessas parcelas é, se a sua operadora, ou se a que lhe é imposta, ela estiver lhe cobrando, por exemplo, o que é furtado de energia elétrica por gatos e outras situações que não são de responsabilidade sua, isso tem que ser contestado em juízo. Isso, na verdade, deve ser até matéria para o Ministério Público, porque não atinge um consumidor. Isso lesa a vários consumidores, a toda a população, e é extremamente sério, é extremamente grave. Doutor, existe limite para esses reajustes? Não existe limite. Estamos absolutamente reféns da vontade do Poder Público Federal através da ANEEL. Se amanhã ele disser que a energia elétrica vai reajustar 100%, vai reajustar 100%. Se amanhã ele disser que vai ter 150% de aumento porque ele precisa de dinheiro para outros fins, isso vai acontecer porque a lei permite isso a ele. E como eu estou falando, o consumidor já tem que se organizar isoladamente e em grupo, para começar a produzir a sua própria energia e assim se livrar dessa dependência de mais esse serviço do Poder Público Federal, que é insuficiente e cujo preço é abusivo. Vale lembrar que esse reajuste não é apenas para as residências, é também para órgãos públicos, para as empresas. Vai pesar no bolso do Paranense? Vai pesar no bolso do Paranense diretamente para a residencial e indiretamente para o empresarial, porque evidentemente o produtor, o comerciante, etc. vão jogar esse aumento todo no seu preço e isso quem paga por fim é o consumidor. Doutor Paulo, em relação a quem mora de aluguel, que deve pagar também esse valor de energia mais alto, como é que essa pessoa pode negociar com o dono do imóvel? Aí não tem condição de negociar porque o dono do imóvel não tem culpa e não se beneficia de absolutamente nada. Quem mora de aluguel está pagando pela energia que consumiu, só que o preço da energia é alto graças ao Poder Público Federal que temos. Então não tem como negociar e não tem como dividir este prejuízo com o dono do imóvel porque ele não tem nada a ver com isso. Doutor Paulo, e outra questão. Tem gente que afirma que só tem, às vezes, um ou doze eletrodomésticos numa geladeira que fica o dia inteiro ligado, que passa o dia inteiro fora de casa e mesmo assim, às vezes, a fatura não chega e quando ela chega, ela vem cobrando a mais. Como é que essa pessoa deve proceder em relação a essa falta de pagamento, a essa falta de informação que a concessionária não passa aos seus consumidores? Bom, o consumidor deve buscar o PROCON, mas atenção, ele deve falar com o servidor do PROCON e não com o servidor da distribuidora que está lá dentro do PROCON porque o servidor da distribuidora vai dizer, não, você vai ter que pagar isso de qualquer forma porque para ele interessa o benefício da distribuidora. Busque o servidor do PROCON. Se você não conseguir ser atendido no PROCON pelo servidor do PROCON, busque, então, a polícia, delegacia de polícia, delegacia de crimes contra o consumidor porque isso é um crime contra o consumidor. Quem tem que apresentar a conta do que é devido é o fornecedor e não o consumidor correr atrás. Muito obrigada pelas suas informações. Marcos, Larissa, eu volto com vocês agora no estúdio. Obrigada, Priscila. E lembrando que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, nosso número é 988023444. E agora vamos falar de eleição. As urnas eleitorais que serão utilizadas nas eleições de 2018 começam a ser transportadas para todo o Estado do Pará hoje. A princípio, serão destinadas 15.300 urnas eletrônicas ao interior do Estado. Foram investidos 8,4 milhões de reais na logística de distribuição. Quem traz mais informações é Priscila Pineiro. O transporte do equipamento será feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e iniciará pela região do Baixo Amazonas, Sudoeste, Sudeste e Nordeste, além do Marajó. As urnas são separadas por lote previamente no depósito do TRE e seguem por caminhões. Dependendo da localidade, elas passam para balsas ou barcos. Na região metropolitana de Belém, a entrega de 5 mil equipamentos será feita em outubro, nos dias 5, 6 e 7. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Nos primeiros meses de vida, os bebês contam com o suporte dos pais para começarem a identificar os sinais sensoriais, como o toque das mãos e o contato da pele. O desenvolvimento da motricidade e do psiquismo das crianças, realizados com atividades lúdicas, ajudam a estimular a inteligência e a independência. Que pai ou mãe não gosta de ver esse sorriso no rosto do seu filho? O estímulo para a felicidade é feito ao longo dos anos. Quando uma criança nasce, ela passa por algumas etapas para a maturação do sistema nervoso central. Mas é importante lembrar que cada uma se desenvolve no seu tempo. E para estimular o crescimento saudável, alguns pais procuram as terapias, como essa aqui, feita na água. A atividade é realizada no Centro de Desenvolvimento Psicomotor Peixinho Dourado. A água realmente é um recurso terapêutico. E a gente pôde vivenciar isso há 30 anos de trabalho que a gente executa dentro da piscina e da água. E a partir disso, a gente pôde idealizar esse projeto baseado no que a água pode nos proporcionar. A partir daí, nós começamos a ver a importância de estar na água. Nós viemos da água. Nove meses o bebê ficou na água. E hoje a gente está resgatando toda essa memória afetiva nossa, que nós também fomos beber um dia. E resgatar essa memória afetiva dentro da água, com o papai e a mamãe, tem coisa melhor. Aqui no centro, as crianças são estimuladas a brincarem segurando objetos ou batendo o pezinho, como se estivessem nadando. Tudo isso estimula o cérebro a explorar e adquirir conhecimento. O desenvolvimento psicomotor é responsável pela inteligência, comunicação, sociabilidade e afetividade das crianças. E é através de atividades terapêuticas como essa que elas começam a desenvolver autonomia para explorar o mundo. Perder o medo com a água, ter contato com uma coisa que é super natural, que geralmente as pessoas têm receio, mas deveriam ter muito... Deveriam ter até apreço, porque a água é uma coisa fundamental, assim, para a vida de todo mundo. E, por exemplo, para a vida do paraíso, principalmente, né? A gente vive com a água. As aulas são realizadas aos sábados, com crianças de seis meses a dois anos. Nessa aula aqui, a ideia era estreitar os laços entre os pequenos e a figura masculina dos pais. Tudo que a gente faz aqui é trabalho corporal, é psicomotricidade. E aí a gente resgata no dia de sábado. Então, o sábado, ele foi escolhido para que o papai e a mamãe tivessem esse registro, porque é importante para o bebê construir essa parte corporal dele com o tono masculino e o tono feminino, que é totalmente diferente um do outro. Por isso, é fundamental que os pais propiciem ambientes acolhedores e estimulantes para os bebês. Gera muitos estímulos na criança, né? E essa interação com os pais é muito importante, principalmente nessa fase, onde a criança está adquirindo novos conhecimentos, né? Então, a gente tem que estar transmitindo isso para ela. E a atividade aquática é muito importante para esses estímulos. E agora vamos falar sobre violência contra a mulher. Até o mês passado, mais de 7 mil casos de violência doméstica foram registrados em Manaus, capital do Amazonas. De janeiro a junho, os inquéritos para medidas protetivas subiram 57,3% e alcançaram mais de 2 mil mulheres na capital. Em alusão aos 12 anos da Lei Maria da Penha, foram divulgados dados da violência contra mulheres em várias capitais do país. Em Manaus, 7 mil 458 casos foram registrados. Um crescimento de 57,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já o número de inquéritos pedindo concessão de medidas protetivas para mulheres, vítimas de violência foram dadas para 2.602 mulheres. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública que mostram também que as situações envolvem principalmente crimes com injúria e lesão corporal. No período também foram registrados 19 estupros, 14 casos de sequestro e cárcere privado e um caso de feminicídio. No Brasil, diversos concursos públicos foram abertos esse ano. No estado do Pará, esses números passam de 1.500 vagas em diversas prefeituras. Contudo, o salário oferecido aos profissionais de nível superior é indagado e afastam os certames. O investimento em formação profissional é feito ao longo dos anos. E segundo o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, é alto custo para graduação. Em relação às faculdades, o estado do Pará conta com 11 cursos de odontologia, a grande maioria na capital. E realmente aquela coisa, poxa, é um curso caro. Nós temos apenas aqui em Belém, por exemplo, o FPA que cede ele de forma gratuita. Os outros são cursos particulares. Como é que alguém que paga uma mensalidade cara no curso de odontologia, ele pode dizer assim, poxa, quando eu crescer, aquela coisa, quando eu me formar, eu vou trabalhar na Prefeitura de Belém para ganhar 1.600 reais. Isso afasta, afasta com certeza. Ele vai dizer assim, poxa, não tem muita lógica. Eu vou estudar, são cinco anos de faculdade para poder entrar nisso aí. Existe também hoje a questão, hoje Belém está um pouco menor, mas ainda há a questão do profissional ilegal. As regras dos concursos públicos são estabelecidas pelos editais e é nele que os profissionais encontram as faixas salariais ofertadas para o serviço público. Mas essa remuneração deve respeitar a que é estabelecida para cada categoria. Quanto às faixas salariais, veja, como edital ele é somente um regulamento interno, ele não tem força de lei, apesar de levar esse apelido, obviamente as faixas salariais devem respeitar o que as leis estabelecem. De acordo com Sandro, existe um piso salarial determinado e horas estipuladas para os dentistas. No caso dos dentistas, existe uma lei federal que põe o piso do dentista em três salários e meio e carga horária de 20 horas semanais, seria quatro horas por dia. Só que essa lei, ela vai contra porque cada município tem a sua lei orgânica municipal, então tem a sua lei que pode dizer quanto vai pagar. Mas no caso da federal, existe para o setor privado. Então hoje, realmente, para melhorar isso, precisaria de uma lei municipal que diga, olha, o piso do dentista, o piso do médico, o piso do farmacêutico, o piso de qualquer um de nível superior é X. O conselheiro orienta as categorias que se sentirem desvalorizadas a buscarem por direitos. Se o salário está aquém, se é aviltante, é importante que haja, inclusive, a discussão judicial, se há legalidade ou não no oferecimento destes valores. Obviamente, quando você vai elaborar um edital, quando você vai elaborar um concurso, você estabelece um cargo público, que é o conjunto de responsabilidades e atribuições que aquele que ocupa o cargo público precisa ter no exercício, no seu mistério, na sua função pública, ele precisa ser bem remunerado para isso. Ele precisa ser remunerado a contento da profissão que ele exerce. E você pode fazer parte da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. Empreendedorismo pode ajudar a economia e gerar estabilidade financeira. Biblioteca Intiderante Arthur Viana volta à estrada para incentivar a leitura. Mil Avemarias para o Sírio de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre empreendedorismo. Com o cenário recessivo da economia do país, os brasileiros estão cada vez mais apostando em atitudes empreendedoras. Não se trata apenas de abrir um novo negócio, como muita gente imagina. É um novo modo de pensar, mas o caminho da mudança não tem uma fórmula mágica. Ele exige muito aprendizado. Empreender é a palavra do momento. A perspectiva de uma carreira profissional em uma empresa ou num serviço público já não é mais tão atrativa como antigamente. O Fabrício é um desses empreendedores que investiu em uma escola especializada em tecnologia e inovação para crianças e adolescentes. Nós somos uma escola de tecnologia e inovação para crianças de 5 a 17 anos. O nosso objetivo é de educar digitalmente. O primeiro momento que a gente chega na escola, que o pai chega na escola, ele acha que o filho vem aqui só para brincar. É uma coisa que ele já faz na sua casa o dia todo e todo dia se a gente deixar. Mas, na verdade, o nosso objetivo é de fazer com que essas crianças entendam que a tecnologia pode ser um meio para um futuro promissor. E não o fim. Não fazer dele refém do computador, do videogame, do tablet. Então, o nosso objetivo é de educar digitalmente essas crianças. Segundo uma pesquisa do SEBRAE, a participação de pessoas entre 18 e 34 anos no total de empreendedores em fase inicial cresceu de 50 para 57% no país. Os dados revelam ainda que mais de 15 milhões de jovens estão em busca de informações para abrir o seu próprio negócio. E foi pensando nisso que o Marcos e outros empreendedores fundaram a Associação para os Jovens Empresários do Pará. A Associação de Jovens Empresários é uma entidade representativa do empreendedor paraense que veio com o objetivo de revolucionar esse tipo de associativismo. A gente vem com um pensamento, como diz o nosso presidente Israel Ataíde, um pensamento fora da caixa. E vem para inspirar esses empreendedores, vem para direcionar esses empreendedores com programas de capacitação, com coaching. Às vezes o empreendedor iniciante tem a garra, tem a coragem, tem a ousadia de empreender, mas não tem a capacitação e a orientação necessárias. Então a Age, entre outros propósitos, também visa isso. Em dados reais sobre o crescimento dos empreendedores no Brasil, o estudo do SEBRAE aponta ainda que o país possui 49,3 milhões de pessoas como empreendedoras. 20,7 dessa parcela são formadas por mulheres jovens. 59,4% são empreendedores de oportunidade e 55,8% são estabelecimentos que atuam no setor de serviços. Empreender não é tão fácil e quem quer investir em algum negócio precisa ter coragem. É um caminho, empreender, principalmente no Brasil, é um caminho que não é fácil. Eu acho que coragem é a principal mola que leva o empreendedor a investir em um negócio. E principalmente num negócio que é inovador, um negócio que é diferente como o nosso. A gente propõe educar, através da tecnologia, crianças. Uma coisa que nós não tivemos quando crianças. Então as crianças de hoje que nasceram com a tecnologia na ponta dos dedos, o nosso objetivo é esse, de fazer com que elas entendam que através da tecnologia a vida dela amanhã pode ser diferente. O Marcos afirma que empreender no Estado é um desafio. O Estado do Pará é um mercado muito peculiar de trabalho. E com a AGE, com o advento da AGE, a gente vem para, de fato, suprir algumas deficiências que existem dentro do Estado, sob o ponto de vista, principalmente, da capacitação. E a gente está aqui à disposição, de fato, dos novos associados nessa revolução, que a gente pode, assim dizer, de uma associação que pensa fora da caixa. A expectativa para o futuro dos jovens empreendedores é otimista. As expectativas são sempre as melhores possíveis. Em um ano que a gente está aqui já em Belém, para a nossa felicidade, a gente está tendo uma ótima receptividade. Isso é muito bom. Agora, caminhar sempre, trabalhar bastante, fazer diferente, entregar muito mais do que a gente pode fazer. Eu acho que esse é um diferencial de qualquer empreendedor que queira se dar bem no seu negócio. É fazer sempre mais, fazer sempre diferente. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará realiza um mutirão de recadastramento da carteira de gratuidade no transporte intermunicipal em Bragança, no Nordeste do Pará, hoje e amanhã. A emissão da carteira é gratuita e garante acesso da pessoa com deficiência e, caso necessário, de seu acompanhante. O sistema das novas carteiras traz a foto do portador e seus dados em um código QR Code. Para o recadastramento, são necessárias duas fotos 3x4 recentes, iguais, cópias e originais dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência e laudo médico válido, se houver. No caso de menores de idade, o responsável legal também deve levar documento de identidade e CPF. A pessoa com deficiência passa por uma avaliação da Junta Médica para testar a deficiência ou validar o laudo já existente. A Biblioteca Itinerante Arthur Viana vai voltar à estrada para incentivar a leitura. A programação começa hoje e passa por diversas cidades do Pará. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo. A Biblioteca Itinerante Arthur Viana tem mais de 30 anos de história. E, além de levar os livros às praças públicas e escola, a iniciativa leva também atividades lúdicas e didáticas. Vamos conferir agora a programação para esse mês de agosto. Na primeira semana de atividade, de 13 até 17, o veículo fará o chamado Percurso da Região Guamar, composto por Castanhal, Igarapé-Açu, Inhangapi, Mãe do Rio e Marapani. Na segunda-feira, dia 23, o veículo estaciona na Escola Estadual Valdomiro de Oliveira, em Belém. No dia 24, serão duas paradas. Primeiro, na Escola Municipal, Associação das Mulheres Moradoras de Ananindeua, e depois, na Biblioteca Municipal de Tucuruí, onde permanecerá até o dia 25. A última parada será em Mosqueiro, no dia 31 de agosto. A programação é gratuita e vale a pena participar. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira, em alguns municípios da Amazônia. Em Santa Maria do Pará, o tempo fica aberto com sol entre nuvens pela manhã. Não há possibilidades de chuva, e assim permanece durante a tarde. A temperatura mínima deve ser de 21 graus e a máxima chega a 32. A previsão é que poucas nuvens tomem conta da cidade de Belém. À tarde, o tempo se mantém estável e sem chuva. Os termômetros devem marcar a temperatura mínima de 23 graus e máxima de 32. Em Igarapé-Açu, a terça-feira terá tempo aberto. O dia amanhece com sol, o tempo se mantém com poucas nuvens durante boa parte do dia. A temperatura deve variar entre 21 graus e 33. Em Macapá, capital do Amapá, o tempo fica parcialmente nublado durante boa parte da manhã, mas sem a previsão de chuva pela parte da tarde. Os termômetros marcam temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Parintins, no estado do Amazonas, o tempo ficará encoberto durante todo o dia. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima chega a 31. E na cidade de Santana, no Amapá, a terça-feira terá céu encoberto, sem previsão de chuva durante todo o dia. A temperatura varia entre 23 e 29 graus. Os pagamentos do fundo PIS-PASEP voltaram a ser realizados aos cotistas desde a última quarta-feira. No total, quase 24 milhões de pessoas de todas as idades que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 1988 têm o direito a acessar os recursos até o dia 28 de setembro. Após essa data, o benefício volta a ser concedido exclusivamente ao público habitual, formado por cotistas maiores de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez acometidas por enfermidades e herdeiros de cotistas falecidos. Os cotistas que tiverem conta corrente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil e que estiverem com o cadastro do fundo atualizado, receberão o depósito automaticamente, sem necessidade de se dirigir às agências. A partir do dia 14 de agosto, o saque estará liberado para todos os cotistas, bastando que se dirigam às agências, portando documento de identificação ou número de registro do PIS-PASEP, consultando na hora o valor que tem direito a sacar. Faltando menos de dois meses para a Festa da Rainha da Amazônia, a Cruz Vermelha iniciou no último sábado o treinamento para os voluntários do Sírio 2018. Cerca de 5 mil pessoas devem atuar nos postos distribuídos ao longo do trajeto da procissão realizada em Belém. Nesse primeiro dia de treinamento, cerca de 150 pessoas participaram, Segundo a Cruz Vermelha brasileira, que coordena há 37 anos os atendimentos do Sírio de Nazaré, em 2017 foram mobilizados cerca de 5.300 voluntários distribuídos nas 12 romarias oficiais. Na grande procissão do segundo domingo de outubro, foram mobilizados 3.200 voluntários entre socorristas, itinerantes, enfermeiros, médicos e pessoal de apoio. As inscrições para ser voluntário da entidade ainda podem ser realizadas. As pessoas interessadas em fazer parte devem procurar a sede da Cruz Vermelha, que fica localizada na Travessa Barão do Triunfo, passagem Nossa Senhora das Graças, número 58, entre Almirante Barroso e João Paulo II, no bairro do Marco, aqui em Belém. Os candidatos devem apresentar os documentos de RG, CPF, comprovante de endereço, se a pessoa for das áreas da saúde, o registro do respectivo conselho de classe. E ainda falando da Quadra Nazarena, em preparação para o Sírio 2018, a diretoria da festa de Nazaré e muitos devotos participaram das Mil Avemarias. O evento foi realizado no último sábado na Capela do Bom Pastor, que fica no interior do Centro Social de Nazaré. Vem que é o fruto do nosso Espírito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Momentos de reflexão e intensa oração em preparação à festividade de Nossa Senhora de Nazaré. A impressão pode ser que é só a parte externa, o Dia do Sírio, uma organização que exige mês e mês e mês de preparação, mas fica só na parte folclórica, a parte externa, belíssima, séria, agradável, mas esta seria a moldura do quadro. Mas o quadro verdadeiro é o encontro pessoal, com uma pessoa viva, representada por uma imãezinha do Senhor de Nazaré, de apenas 24 centímetros, mas este é só um sinal. O momento de evangelização e espiritualidade para o Sírio 2018 é essencial para suportar a grande missão que é levar Maria pelas ruas de Belém e região metropolitana. A diretoria começa a trabalhar em janeiro e se não forem esses momentos de espiritualidade que a gente organiza, a gente não consegue ir adiante, a gente não consegue trabalhar, porque para realizar o Sírio a gente precisa de muita paz, tranquilidade, equilíbrio, serenidade, humildade e a gente vem buscar nesses momentos tudo isso que é importante para a gente realizar o nosso trabalho. Então estão aí mil avemarias, esse momento que a gente consagra a ela para que ela leve a seu filho todas as súplicas para que a gente possa realizar um bom trabalho. Com as proximidades da festa do Sírio de Nazaré se intensificam também os momentos de oração e espiritualidade. Aqui na Capela do Bom Pastor, desde as primeiras horas da manhã, a diretoria da festa e diversos devotos se unem para rezar as mil avemarias. A dinâmica das orações é compartilhada pela diretoria da festa. Nós convidamos as pessoas a participar desse momento muito importante de oração em prol do nosso Sírio. Então a cada 50 avemarias, um casal que compõe a diretoria do Sírio faz a recitação do terço. De modo que ao final nós completaremos as mil avemarias por volta das 14 horas, 14h30. Encerraremos essa programação com a Santa Missa às 15 horas, presidida por nosso arcebispo Dom Alberto. O número de devotos participando das mil avemarias foi intenso, cada um com seu relato de fé. Em 2014 eu fui detectada com um tumor na minha coxa direita e de quase 5 centímetros. E procurei um médico, fiz ressonância, todos os exames, e ele me disse que eu tinha que me operar com urgência. E eu fiz essa cirurgia, eu não tinha muita esperança do que seria, mas eu confiava em Nossa Senhora de Nazaré, eu tinha certeza que não era uma coisa ruim. E a minha cirurgia foi um sucesso, eu sou hipertensa, meu cardiologista me acompanhou em todo o processo, em nenhum momento a minha pressão passou de 13 por 8. e eu só tenho a agradecer a Nossa Senhora de Nazaré. Não sou paraense, mas sou muito devota dela e sempre que eu posso, eu estou aqui na Basílica para agradecer o dom da vida e a minha fé, que é muito grande, e eu estou curada. É que eu sou devota de Nossa Senhora de Nazaré e eu tenho muito amor à Nossa Senhora. Tudo que eu quero, eu recorro a ela e eu alcanço tudo através dela. Para o diretor de evangelização, é uma grande graça ter a presença de tantos devotos da Rainha da Amazônia em oração. O que a gente observa é que a capela sempre está com os seus lugares totalmente ocupados. Muitas vezes as pessoas não podem ficar até o final, mas na medida em que umas pessoas saem, outras chegam. De modo que você vê sempre a capela com os seus lugares tomados. Graças a Deus. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho